Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando o vídeo aqui no canal Clássico e Car Brasil para vocês. Hoje vem com um vídeo de mais uma Brasília, isso mesmo. Logo em seguida, outra Brasília sendo anunciada aqui no nosso canal. Só que essa Brasília é diferenciada, gente. Ela é 1974, ela era o único dono, né, pertenceu a um dono apenas na vida, e tem 20 mil quilômetros originais. E é 100% original de fábrica, não tem um retome. Então, deixa seu like, comenta dizendo o que você está achando dos vídeos e, principalmente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Clássico e Car Brasil e ver os carros à venda em nossos vídeos de vlog aqui do nosso canal. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa Brasília Relíquia que a gente trouxe aqui para o estoque? Vamos lá, vamos lá. Tcharam! Se liga! O par! Deixei do lado da Brasília Branca, no antigo vídeo. A gente fez o vídeo da 7.9 ali com o ar 17 e suspensão a ar. Estou fazendo o segundo vídeo hoje da amarela, mas vai sair no outro dia. E é isso, ó. Olha isso, gente. Deixa eu tentar melhorar aqui para vocês verem. Parece que ela foi restaurada, né? Mas não foi não, tá? 100% original de fábrica. Tudo, tudo. A única coisa que foi pintada duas rodas. O resto, 100% original, gente. O troço é coisa de cinema. Inacreditável. Inacreditável mesmo. Bom, não sei nem por onde começar. Começar falando que ela era lá de São Paulo e que ela era de um senhor que faleceu, ficou para a filha e ela vendeu essa Brasília aqui, tá? Então ela, assim como um carro de 50 anos, né? Ela é 74, amarelo safari, essa cor, tá? Ela tem os desgastes dela normal, né? Ela tem um pinceladinho aqui no capô. Acho que bateu alguma coisinha e machucou ali. E ela tem, desse lado aqui, um amassadinho no teto. E também com um pinceladinho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque o sol está forte. Deixa eu tentar diminuir a luz aqui. Amassadinho com um pinceladinho, tá? Isto são os detalhes na lata, por fora. E aqui, na traseira, tem um trincadinho na lanterna. Galera, por fora é só isso. É só isso. E aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá, ó. Para quem... Aqui, ó. Aqui também tem um trincadinho, tá, gente? Aqui, ó. Volkswagen. Tá? Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen. Tudo original Volkswagen. Foi tirada na Cibramar. E ela tem manual do proprietário, tá? Vou mostrar aqui a frente agora. Ó. Volkswagen. Cibé, Cibé. Não sei se os faróis foram trocados, mas são todos Cibé, tá? Porque, às vezes, o farol estava meio enferrujadinho. Alguém deve ter trocado, mas são todos Cibés. E, geralmente, é rela, né? Ó. Volkswagen, tá? Galera, é um troço de cinema. Aí, ó que legal. Na frente, pneu G8 ainda, original de fábrica. Goodyear. Aí, ó. Olha isso por dentro. Que coisa mais linda. Aí, galera. A pessoa pintou a roda, a calatinha, as porcas aqui, pra dar uma revitalizada. Os pneus da frente são dois pneus quase novos, ó. Tá? O que que acontece? Que eu tava olhando aqui. E até que meio que a pessoa, que é o Ricardo, que era o antigo dono agora, que tinha pego da mulher, me falou. Que parece que a pessoa colocou dois pneus G8 novo atrás. Pode ver que ele tá até com os cabelinhos, ó. Pode ver que ele tem até trinca o pneu, mas tá novo, tá? Por quê? Provavelmente, deve ter, um dos pneus deve ter estragado. De ficar, murchou e estragou. Aí, ela colocou dois pneus novos atrás. Jogou os dois que deviam estar novos, praticamente, na frente. E aí, ela deve ter usado um dos pneus do Step. Porque esse aqui tá trincado e o outro não. E aí, ela jogou o outro pneu meia-vida, aqui no caso, que tem 20 mil quilômetros, que estaria na frente, e jogou pro Step. Então, ela tá com dois pneus novos de G8 atrás. Aqui, dois quase novos, praticamente, aí. Porque devia estar rodando atrás, né? Atrás gasta menos. E no Step dela, tem um meia-vida, que é, no caso, o que estaria aqui na frente, tá? Tô explicando a história que me contaram, né? O que me venderam. Aí, olha isso, gente. Tudo original. Falta só um polimentinho, assim, desencarguir umas coisinhas. Tudo em perfeito estado, ó. Olha isso. Gente, olha essa borrachinha aqui, ó. Isso aqui você não vê em Brasília. Não vê. Não existe. Olha isso. Olha esse painel. É coisa de cinema, gente, ó. Tudo intocado, assim, coisa nova mesmo. Cheira novo ainda. Rádio, Mitsubishi, toca-fitas, de época. Eu acho que foi colocado na época. Porque tem o manual do rádio também, tá? Aí, o painel dela, ó. Marcando 20.161 quilômetros originais. É um troço imaculado, assim, inacreditável mesmo. As borrachas pedaleiras originais, Volkswagen. Os tapetes de época que o senhor mesmo colocou aqui, ó. Da Adams, né? Tá aí as chaves originais. Um chaveirinho de época. Ó, quem lembra desse chaveirinho aí, ó. Quem lembra, comenta aí. Nossa, eu lembro que eu ganhava desses chaveirinhos quando era criança. Muito legal. A galera usava muito na cinta, né, ó. Eu encaixava aqui na cinta, assim, ó. E ficava pendurado. Meu pai usou muito esses negócios. Só que ele tinha um de ouro, assim. Que era só pra isso mesmo, né? O pessoal da alfaiataria vendia, né? Pra colocar na calça com cinta. E aí, davam esses brindes aqui, né? Esse brinde aqui, nem sei se tem data nele. O telefone é bem antigo. Não tem data. Estética de maquiagem e depilação quente. Muito legal, gente. Aí, as chaves originais, tá? Chaves originais. Cinzeirinho, ó. O rádio funciona, tá, gente? O rádio funciona. Vou colocar a fita aqui pra ele funcionar. Eu vou funcionar o motor dela pra vocês verem o barulho. E depois eu vou mostrar lá atrás também, tá? Depois eu vou deixar um clipe. Ah, tem o relógio de hora funcionando também, tá? Reloginho de hora. Funciona. Não sei se vão escutar o tic-tac dele aí. É, tá muito barulho, não vai dar. Vamos dar partida, então? Vamos dar partida, então? Vamos dar partida, então? Olha isso, gente. Que troço de cinema. Olha isso. Tá desvindo a troca de óleo. De época. Castrol. Olha isso. Aqui tá só sujo. Isso é sujeira, tá? Ó, pode ver que tem até uma sujeirinha aqui. Nós não fizemos nada nela. Morreu. Vamos dar mais uma batidinha. Devemos uma fogadinha. Galera, é muito zero. Olha esses bancos. Sem restauração original de fábrica. Quem conhece, sabe o que eu tô falando. Olha isso, galera. Olha a borracha da traseira aí, ó. É muito zero. É muito zero. Eu acho que ela vai morrer, ó. Tá meio friazinha. Vamos deixar ela ligada pra ver. Olha o banco, gente. Inacreditável. Não tem nem aquelas marcas aqui, ó. E não é... Não é feita. É original, gente. Ó. Não tem nada. Ó o cinto. Parece que nunca nem foi usado. Olha isso. Só ferrujinha mesmo. Que ia fazer um polimento nos cromos, né. Que pegou uma... Uma umidadezinha, né. Ela ficou muito tempo parada numa garagem. Ela tá embolorada as entradas de porta. Suja o cofre. Porque, assim, ficou fechado, né. Mas... Nossa, ela é muito nova, gente. Olha isso. É zero. Brasília é mais zero do Brasil, hein. Olha aí. Gente, olha esse tapete, ó. Parece que foi comprado novo. Se liga nisso. Muito legal. Olha isso. Parece que nunca arrancaram o bracelete aqui pra segurar o banco traseiro. Olha isso, gente. É muito zero. Olha isso. Aqui, o Juliano tava mexendo nela aqui. Deixa eu deixar aberto. Abriu. Funcionando. Olha isso. Tudo original Volkswagen. Vou colocar uma bateria provisória aqui pra funcionar, que ela tava sem bateria. Galera, muito zero. Mas muito zero mesmo, tá. Vou fechar aqui. Olha esse barulho e funcionamento dela. Vou mostrar o tetinho aqui, ó. Pra quem sabe, isso aqui, ó. Detelerora tudo. Fica um plástico seco. Tá tudo novinho, gente. Nossa. É muito nova. O escape foi dado uma tintinha também, ó. Devia estar enferrujado. É original Volkswagen escape, tá. Vou abrir a frente pra vocês. Ah, um detalhezinho que tem também pro lado de dentro aqui, ó. Ela tem um... Acho que acumulou água no dreno aqui, ó. Ela tem um furinho aqui, ó. Um podrinho começando aqui. Tá bom, pessoal? Ó. Tudo original. Só tá sujo. Só tá sujo. Precisa só de uma estética. Coisa mais linda do mundo, gente. Olha isso. Nossa, olha isso. Olha isso. Meu Deus. É muito zera. Mas muito zera mesmo. Tem fotos, bateria de fotos no nosso site. www.classiccarbr.com.br O nosso editor tá colocando aqui. Usina original, ó. Funcionando de todos os lados. O abriu. Então tem bateria de fotos dela no nosso site. Se você quiser ver fotos. Os para-choques são originais Volkswagen. Quem pode notar, ó. Tá notando uma leve. Começando a dar uma ferrujadinha. Não tem como um para-choque ficar zero, 50 anos, 100. Ainda mais que ela foi usada os 20 mil quilômetros e ficou guardada, né? Nossa. Olha isso, galera. Ah, eu perdi a... Não sei o que aconteceu. Eu perdi uma tampinha do reservatório. Tô tentando achar uma original pra colocar ali. Embolorado, gente. Ó. Sujo. Aquilo é sujeira. Não é nada de podre. Tudo original. Como eu disse, ó. O step foi colocado um G8 e meia-vida. Provavelmente era o que tava aqui na frente, ó. Tá? Ela tem uma ferrujinha também que a gente vai dar uma tratada aqui, ó. Saiu a tinta e começou a fazer uma casquinha. Não é podre. Nós vamos dar uma tratadinha, uma limpada nisso. Mas olha isso, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. O macaco certo aqui do jeito originalzinho. Olha isso, gente. O macaco tem o lacre. A borracha do lacre dele ainda. Olha isso, galera. No suporte certo, as borrachinhas coladas aqui no papinho dianteiro. Olha a borracha do fio saindo. Olha isso, gente. É um troço de imaculado mesmo, ó. Reservatório Norbe original, ó. Nord, né? Desculpa. Nord original. Aqui, ó. Ali embaixo só tá sujo, tá? Não é. E aqui, original também. O que que acontece? Ficou tanto tempo fechado que, ó. Até saiu a tinta aqui. Deu uma... Olha como é que tá embolorado aqui por dentro. A gente não fez nada. Olha aqui, ó. Pra quem duvidar, a borracha é original Vox ainda, ó. Tudo original, gente. É muito zero. Eu não vou ficar puxando muito, ó, pra vocês verem. Porque senão vai rasgar o papelão. Ó, a plaquetinha de identificação original. E o reservatório de óleo. Eu vou colocar a tampinha original ali, ó. Cara, é muito nova. É muito nova mesmo. Vamos colocar o estepe de novo. Ó, pra quem duvida que os rodas são originais, ó. São Volkswagen de 10,73. A Brasília é 74. Então tá certo. Né? Vamos ver as outras rodas ali. Só pra vocês conferirem, ó. Mesma coisa. Quer ver? Ó, Volkswagen 10,73. Vamos lá, na próxima. Volkswagen 10,73. Então, todas as rodas originais da Brasília. Não vou nem mostrar as outras aqui. Tá? Pessoal, é muito nova. Antena original, pra quem conhece, né? Tá afina. Os limpadores também originais, ó. De época também, ó. Tá? Gente, é muito, muito nova. Tá? Muito nova mesmo. Ah, tá caro. Ah, não sei o quê. Achou outra Brasília dessa aqui nesse estado. Não tem. Tá? Pedida. Pedida. R$ 67,500. Se quiser fazer uma proposta, a gente escuta. Se quiser fazer uma oferta parcelada, a gente analisa também. E analisamos uma eventual troca. Nosso interesse não é trocar por outra Brasília reformada. Nem outro Fusca reformado. Porque é uma Brasília... Eu não vou pegar a Tufusca por 40. Numa Brasília de 20 mil quilômetros, 100% original de fábrica. Tá? Pessoal, é 100% original de fábrica. Tá bom? Se alguém quiser, a gente manda fazer uma perícia. Grava um vídeo e manda pra você. E manda o laudo da perícia da originalidade do carro. Tá bom? Muito obrigado a todos por ficar até o fim do vídeo. Preço é R$ 67,500. Brasília Amarela Safari, 1974. Único dono. Manual do proprietário. Manual do rádio Mitsubishi. 20 mil quilômetros originais. Pode ser sua por apenas R$ 67,500. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.